Música Começa nesta quarta-feira o prazo para envio de informações para o Censo Suas 2014 que reúne dados do Sistema Único de Assistência Social Os gestores municipais, estaduais e os conselheiros de assistência social devem responder a oito questionários no prazo escalonado que vai até 28 de novembro Neste ano a novidade é o questionário sobre serviços de convivência e formação de vínculos O objetivo do Censo é contribuir para que o poder público elabore políticas voltadas para este setor e também melhore a gestão dos programas e dos serviços prestados à comunidade O preenchimento deve ser feito eletronicamente Para mais informações acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome De Brasília, Daniela Almeida Música